Informações importantes é no Notícia Boa, Paraná. Foram contratados quase 2.500 novos policiais na maior formatura da história da polícia. E o Projeto Falcão já está reforçando a segurança com aeronaves e equipamentos de última geração. Segurança é prioridade. Em Arapongas, mais de 460 novas casas foram entregues. Serão 40 mil novas moradias populares, com entrada paga pelo governo. Muita gente de casa nova. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Muita gente que trabalha e cuida.